Muitas canções, muitas histórias tristes finais Começos sensacionais, segredos que a vida traz Guardo em mim paixões divinas, desilusões cruéis Já inverti os papéis na procura da razão Na fuga da solidão, no amor de qualquer par Já fui ao fundo do poço, sem tropeçar no caminho Eu já beijei uma rosa, sem me importar com o espinho Se sofri, se chorei, da minha dor só eu sei Se foi bom ou ruim, o que passou eu guardo em mim Guardo em mim muitas canções, muitas histórias tristes finais Começos sensacionais, segredos que a vida traz Guardo em mim paixões divinas, desilusões cruéis Já inverti os papéis na procura da razão Na fuga da solidão, no amor de qualquer par Já fui ao fundo do poço, sem tropeçar no caminho Eu já beijei uma rosa, sem me importar com o espinho Se sofri, se chorei, da minha dor só eu sei Se foi bom ou ruim, o que passou eu guardo em mim 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 Guardo em mim